Você já sentiu culpa no dia seguinte por ter comido mais do que devia? Se você tem medo que isso aconteça com você nesse final de ano, então fica comigo que hoje eu vou te mostrar exatamente o que você precisa fazer pra comer sem culpa nessas festas. Se eu falo que você precisa ser mais saudável nesse final de ano, você vai pensar logo, provavelmente, naquela mesa linda de Natal, com vários pratos super gostosos, preparados com muito amor, e que só podem ser comidos uma vez por ano. A verdade é que é justamente por causa dessa sensação de privação que muitas pessoas, durante os eventos festivos, comem de tudo, sem dó, como se não houvesse amanhã. E isso acontece não só na ceia de Natal e na ceia de Ano Novo, como também no enterro dos ossos do dia seguinte. Mas aí depois elas se sentem mal, aí tem que tomar engove pra melhorar, e ainda se sentem super culpadas por terem comido mais do que deviam. Existem basicamente dois tipos de pessoas. Aquelas que agem simplesmente por prazer, sem medir as consequências dos seus atos, e aquelas que têm prazer com as suas escolhas. As pessoas que têm o comportamento de enfiar o pé na jaca e depois de sentir culpa, fazem parte do grupo de pessoas que agem sem pensar, que vão em busca de um prazer momentâneo e deixam de lado toda a razão que elas tiveram em algum momento. Isso acontece com todo mundo. Eu também passo por isso de vez em quando. É uma coisa inerente ao ser humano. Ou a gente tá indo em busca do prazer, ou então a gente tá buscando se afastar da dor. Por exemplo, as pessoas que estão muito acima do peso, elas têm uma tendência de ir em busca do prazer. Em resumo, a dor do peso dos problemas de saúde que já começaram, ou então que vão começar em breve a acontecer, não foi suficiente pra fazer com que essas pessoas façam algo diferente e tentem algo novo pra mudar. Mas independente de você tá acima do peso ou não, o grande problema aqui é que com tantos abusos, não só durante as festas, mas ao longo do ano, o corpo vai ficando cada vez mais sem energia. E a energia física é um dos maiores índices da saúde. O corpo vai começando a pitar de todos os lados e os probleminhas vão começando a acontecer. A maioria das pessoas não associa o que elas comem às dores que elas sentem no corpo. Mas tá tudo relacionado. A gente é aquilo que a gente come e também aquilo que a gente absorve. Se o seu corpo tá intoxicado, trabalhando o tempo todo a todo vapor, sem descanso, é lógico que ele não vai conseguir absorver bem os nutrientes que estão sendo ingeridos. Sem contar que se você tem uma alimentação mediana, normal, digamos, ou mesmo que você tenha uma alimentação relativamente saudável, muito provavelmente você não tá dando pro seu corpo os nutrientes que ele realmente precisa. E sem isso, o seu organismo vai continuar mostrando sinais de cansaço através de dores e principalmente dos seus níveis de energia física. Mas e aí? Como que eu resolvo isso então? Não, você não precisa se abstrair de tudo, ignorar as guloseimas das festas de Natal e virar um Buda Zen durante as festas. Tudo que você precisa fazer é se preparar antes, preparar o seu corpo. Em resumo, nutrir o seu corpo pra que ele esteja preparado pra lidar com tudo que vai vir por aí. E aí depois é só contrabalancear o estrago, mas não com o egove. A melhor maneira de você fazer esse equilíbrio é tomando shakes todos os dias, antes, durante e depois das festas. Porque os shakes, quando feitos da maneira correta, eles têm o poder de reduzir a compulsão pela comida, de aumentar os seus níveis de energia e de ajudar o seu corpo a desintoxicar de tudo que você colocou pra dentro. Por isso, a gente sugere fortemente que você durante esse fim de ano incorpore os shakes na sua rotina diária. Mas aí vem um problema ainda maior. Pera, 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 pera. Se você for procurar por shakes, receitas de shakes, de suco, detox na internet, tem muita, mas muita por aí. Algumas são super complexas, até tão certas, mas são complexas, tem ingredientes que você não encontra facilmente. E a maioria das pessoas, às vezes, não conhece esses ingredientes. Daí elas acabam desanimando e achando que não é pra elas. O que elas precisam é de algo que seja fácil, prático, rápido e ainda melhor que possa resolver o problema de passar as festas de final de ano com tranquilidade, sem ficar louca e sem enfiar o pé na jaca com força. Foi por isso que a gente criou pra você o programa Shake Detox com sete receitas prontas e balanceadas que incluem comida de verdade e nada mais pra que você nem precise pensar muito nessa semana tão corrida. Esse é um programa online, um verdadeiro passo a passo, um guia bem simples, bem inicial pra você começar a incorporar shakes na sua vida e criar hábitos mais saudáveis. Então pra você comer sem culpa aquela rabanada, aquele perfil ou aquele bolo de nozes que só a vovó faz, você precisa do Shake Detox já. Pra adquirir o programa, clique no link da descrição ou acesse www.puraeco.com.br barra Shake Detox Se você quer fazer parte do grupo de pessoas que sente prazer com as suas escolhas e sabe que as escolhas que faz são escolhas que vão beneficiar a sua saúde, a sua energia, então o Shake Detox é pra você. A gente se vê no próximo episódio da Pura Eco TV.